No pulsar de uma terra, onde a água é alimento, no sertão, a dor se mostra. Cala sua boca que eu sou o homem dessa casa. Quando você, onde tiver mais que eu morrer, aí você vai dar a roupa aí que você não tem, seu cabra safado. A alegria do sertanejo brota da esperança na chuva, mas a procura em consertar os erros do passado, move um homem arrependido. É que eu tô procurando um rapaz, o nome dele é Marcelo. Ele mora lá na Rua da Lama. Meu filho, mas eu tô com saudade de você e eu acho que a gente tem que se conversar. Vamos embora, arrume suas coisas e vamos embora. Eu não tenho moral pra ser seu pai, não. Sozinho em meio à seca, a enxada que corta a terra, acompanha toda a dor. E o homem calejado pelo tempo. Pai, não fala assim com a mãe. E você, cala sua boca. Eu não já falei pra você que estudar não é pra pobre? A ignorância é uma eterna aliada. Pai, quer ir na frente apontando a estrada. Eu não quero saber mais daquele cabra de pia, não. Arrependei-vos. Pai! Eu sou Papacebo do Sertão. E essa é a minha história.